Antes de ir pro vídeo, tá passando aqui pra falar com vocês sobre o Firework Quem ainda não me segue no Firework, ó, link na descrição Vai lá, baixa e me segue porque é um aplicativo muito, muito, muito massa Que eu tô utilizando bastante É o seguinte, lá é uma plataforma de videozinhos curtos, de até 30 segundos Que eu posto conteúdos exclusivos, que não tem aqui no YouTube e nem no Instagram Então compensa você me seguir lá agora Porque se você me seguir lá neste exato momento Vocês vão entrar no group chat O que é o group chat? É um grupo onde tá eu e você e várias outras pessoas que a gente conversa E é como se a gente estivesse mais próximos Que não tem aqui no YouTube e nem no Instagram também Vai lá me seguir, ó, link aqui na descrição Baixa, me segue e é nóis porque só conteúdo massa Só conteúdo muito, 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 muito top Fechou? Agora bora pro vídeo Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal Porque eu pedi pra vocês umas perguntinhas lá no Twitter Pra eu tirar dúvidas de vocês aqui Que eu sei que tem várias dúvidas que eu ainda não esclareci Porque eu ainda não tive tempo Como vocês sabem aqui no canal Serve de três dias da semana apenas Então eu não consigo tirar Muitas dúvidas de vocês Por isso eu tô tentando trazer mais tags E se vocês gostam de tags, assim, deixa muito like 100 mil likes pra eu continuar trazendo Eu amo esclarecer as dúvidas, né? Ser o mais transparente possível com vocês Então se vocês gostarem também é só deixar muito like Pra eu continuar trazendo A tag com o Pedrão que eu postei no domingo Foi um sucesso, vocês gostaram bastante Então eu decidi trazer uma outra tag aqui Pra esclarecer melhor as dúvidas Fechou? Se inscreve no canal, estamos uma 4 milhões Estamos muito, 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 muito perto, gente Então eu conto com todos vocês Pra vocês se inscreverem e compartilhar Com todos que vocês conhecem Tá? Pra gente bater Pra gente chegar em 2020 Com 4 milhões de inscritos Vai ser tipo, mano, vai ser assim Eu vou ficar muito feliz E eu posso até fazer alguma coisa Algum desafio Se vocês quiserem, se vocês preferirem Tá? Pra gente bater isso o mais rápido possível Ah! Me segue no Instagram, ó Arroba Virginia Me segue lá Estamos 1 a 6 milhões Estou zoando A gente chegou a 5 milhões agora Mas enfim, não interessa Estamos 1 a 6 milhões do mesmo jeito E eu conto com vocês pra me seguir lá Me segue no Twitter também Porque eu sempre peço essas perguntinhas de tag Pelo Twitter Porque como eu tenho menos seguidores por lá Eu consigo ver mais coisa Então vai lá me seguir também Comenta aí ideias de vídeo Que eu tô sempre lendo Sempre trazendo pro canal Sempre deixando meu coraçãozinho No comentário Ativa o sininho O YouTube não está notificando Então se você ativar o sininho Você vai receber todas as notificações de vídeo Aqui do canal Que sai vídeo Terça, quinta e domingo Às 7 horas da noite Fechou? Ai, quase começou a lá E agora Vamos pras perguntas Eu separei Eu acho Não sei ao certo Quantas perguntas Eu separei bastante E eu vou tentar Tentar não Vou responder todas aqui pra vocês Com bastante sinceridade Tá bom? Amor Vizende Gisele Leonis Perguntou Já sentiu que estava sendo deixada de lado Por algumas meninas que estão Ou passaram pelo canal do Pedro? É... Não Nunca senti isso, gente Sério Pra mim é... Mano Eu sou a pessoa mais de boa Quanto a isso Eu não me importo muito com essas coisas Quando eu gosto da pessoa Eu gosto mesmo E... Quando eu... É amiga assim Eu não tenho muito ciúmes Nunca tive ciúmes de amiga Eu tenho mais de namorado mesmo De amiga Eu sou a pessoa mais zen do mundo Tipo... Por exemplo Sou amiga da Ana Se eu ver a Ana que vai ser outra pessoa Eu não fico tipo... Eu fico normal Tipo... Eu não fico de boa Nunca senti isso Graças a Deus Isso deve ser horrível Ela perguntou de novo Onde vai passar o ano novo? Gente Eu vou passar no lugar Se Deus quiser Se der certo mesmo Nossa que eu tô muito ansiosa Sério Eu não vou falar com vocês agora Eu vou deixar mais pra frente Pra vocês saberem mais pra frente Mas enfim Acho que... Ai Eu tô muito ansiosa Espero que dê certo Nossa Eu não vou falar Porque é surpresa Aaaaaah Nossa De lembrar eu já fico emocionada Eu fico ansiosa Eu fico tudo junto É um mix de emoções Mas enfim Nossa agora Ai Queria sair correndo A gente tão ansiosa que eu tô Ela também perguntou Foi tipo Uma sessão Foi uma sequência de perguntas Da Gisele Como você fica Antes de subir ao palco Pra começar o show Sempre nervosa Ou já mais de boa Vai sempre nervosa Porque tipo assim A gente entra depois Que o Pedro entra E quando o Pedro entra Fica uma gritaria Tipo Aaaaaah E todo mundo gritando E ai o Pedro começa a falar E todo mundo Aaaaaah E eu fico tipo Aaaaaah Atrás da cortina Tipo Depois do nome do pai E fico tipo Mano Minha barriga tô muito gelada Eu fico com muita vontade Sei lá Ai não sei nem explicar Eu fico muito nervosa Já fizemos 3 shows né Rio de Janeiro São Paulo E Goiânia E mano Todas as sessões Eu fiquei do mesmo jeito Nervosa Nervosa Antes de entrar Mas depois que entra Corre tudo bem Parece que sei lá É como se fosse tipo Conhecer todo mundo ali E já fico Mil vezes Mas de boa É uma sensação Top Monique Quando criou o canal Recebeu críticas E como é olhar para trás E ver onde você está Hoje em dia Bem Quando eu criei meu canal Eu recebi várias críticas Ainda mais da galera da minha cidade Né Que é a cidade pequena Não era crítica construtiva não Tá Era tipo Pra detonar mesmo Pra fazer Qualquer pessoa desistir De continuar Teve uma menina Eu lembro que ela virou E falou assim Que meu canal Era canalzinho fundo de quintal E que Nossa Que eu tava passando vergonha E que não sei o que Mano Hoje eu olho e falo assim Véi Ainda bem que eu não me deixei Levar por essa pessoa Tipo Não importei né Porque essa pessoa pensa Porque essa pessoa falou Porque Realmente Agora eu tô Assim Muito, muito, muito bem Graças a Deus E ela E essa menina Ela Não sei O que ela tá fazendo na vida dela Porque pessoas assim Eu realmente acho Que pessoas que Ficam fazendo isso Elas não vão pra frente Eu acho isso Porque tudo que vai Volta É isso É o famoso karma Né gente O que ela desejou pra mim Provavelmente voltou pra ela Não sei Nunca mais vi Não tenho contato nenhum Não tenho vontade De ter contato também E é isso Eu penso assim Por isso que eu nunca desejei mal a ninguém Ninguém gente Ninguém Nunca fiz mal a ninguém Sério mesmo Vou falar de coração mesmo Pessoa que eu não gosto Nunca fiz nada Pra fazer mal pra ela Só não gosto mesmo E deixo pra lá Porque a vida cobra depois Então eu nunca fiz nada Então por isso que eu falo Que eu tenho medo Sério mesmo Porque tudo Que eu já falei De alguém Aconteceu comigo Qualquer coisa Se eu falei assim Vou dar um exemplo Nossa Aquela menina tá cheia de celulite Voltou pra mim É um exemplo Mas é tudo Tipo qualquer coisa Que eu for falar Vai voltar pra mim Por isso que eu não falo mais Eu fico na minha Não falo Porque cobra A vida cobra Juno Cavalcante Este tempo afastado do Pedro O que você tirou de lição Gente Como eu falei na minha foto Tipo A gente ficou bastante tempo afastado Ele pra lá Eu pra cá Até pensei que a gente iria mesmo terminar Pensei que não ia ter mais volta E aí Agora que a gente voltou Eu tirei de lição Que realmente Talvez seja um pouco preocupante Tá Mas realmente Eu não consigo viver sem ele mais Tipo Ele parece ser minha família Sabe Uma parte de mim Porque galera não Quando eu vim pra Londrina Eu só tive ele E a família dele E sempre foi assim Eu com a família dele Tipo Almoçar Eu com a família dele Ah Fiquei quase um ano Morando na casa da família dele Então assim Criei um laço muito grande Com todos E Ficar afastado dele Esse tempo Me fez muito mal Muito mal mesmo Acho que vocês perceberam Foi a época Acho que mais difícil Gente Porque juntou com Com o momento do meu pai E aí Com essa decisão Nossa Porque não foi Decisão dele Foi decisão nossa Tanto dele quanto mim Então não tem como vocês falarem Ah o Pedro afastou de você Não vou me dizer mais que precisou Não Eu também decidi afastar Nós chegamos a conclusão juntos Que a gente ia dar um tempo Então ele não teve culpa nenhuma Pelo contrário Ele Ele falou comigo Qualquer coisa você precisar Você pode me chamar Só que né O orgulho bate aí na porta A gente não chama E foi o momento que eu mais sofri na minha vida Foi isso que eu tirei de lição Porque eu não consigo viver sem ele Hashtag é isso Sonhei Giovana Se seu pai dissesse Que quer voltar para Portugal Você iria junto Manda beijo Te amo Te amo muito Beijo linda Também te amo Eu vejo você sempre presente aqui No Instagram No Twitter Se meu pai dissesse Que quer voltar para Portugal A gente vai falar assim Pai sossega Sossega Você não está no tempo De decidir as coisas Entendeu Você Fica em paz Por favor Sossega Um pacho Porque ele parece que minha mãe Um dia ele falou com a minha mãe Que queria voltar para Portugal Mas minha mãe Deu um esforro nele Você vai Mas você Não conta comigo mais não Você vai E você vai em paz Eu vou ficar aqui Aí ele parou de gracinha Logo, logo Foi um minuto Que a minha mãe falou E ele já parou Nunca mais falou mais nada Meu pai ele tem um foda Mas ele depois Ele vê que ele está errado Para quem quer ir para Portugal Gente Fazer o que em Portugal Pelo amor de Deus Se a família dele está aqui no Brasil O povo que fala Larissa 9-1-20-14-49 Quando você vai para o GB Você conhece algum menino Em segundas intenções Nossa Claro que não Né gente Nossa Às vezes acho que eu ia Pensar Em alguém Óbvio que não Nossa Não conheci ninguém lá Não conversei com ninguém Não tive segundas intenções Com ninguém lá Muito obrigada Meu coração é totalmente Do Pedro Afonso Ana V Ana 7881-3168 Se hoje você desistisse Da sua carreira de youtuber O que você seria? Mano Não Acho que não Eu não penso não Eu não penso em desistir Eu penso em continuar Sendo youtuber Fazendo o que eu faço Porque é o que eu amo fazer E o que eu me sinto bem Então nunca pensei Na segunda opção Que eu acho um pouco Errado também Porque se não der certo Né A gente tem que estar sempre Com uma carta na manga Mas eu não tenho É isso Eu penso em ser youtuber Mesmo na hora da vida E é isso É o que me faz feliz Gente Então Eu acho que eu vou Ficar nisso Até Eu realmente Parar de trabalhar Eu espero que seja assim Eduarda My baby Rezende O que você mais gosta E menos gosta em você mesma Manda beijos Beijo Eu Gente O que eu mais gosto em mim É O fato De eu tratar todo mundo igual Sabe Tipo Eu não me olho E falo assim Nossa eu sou melhor que tal pessoa Nossa eu sou Top Nossa eu sou gata Maravilhosa Por isso eu vou Isso não bato do mundo Não Graças a Deus Eu nunca me senti assim E acho que isso é uma qualidade É Sou bastante humilde mesmo Qualquer pessoa Que vier falar comigo Eu vou tratar normal Seja Ela o que for Eu trato todo mundo igual E Um defeito Que eu menos gosto em mim É Acho que é a questão do orgulho Nossa é muito tenso isso Eu odeio ser orgulhosa Odeio Mas É um sentimento que é de dentro Sabe Que eu não consigo Controlar Tipo Não dá Eu não consigo E aí Eu odeio isso Porque eu queria controlar Mas eu não consigo Sabe Tipo sentir ciúmes As vezes eu não quero Estar pensando aquilo Mas eu estou pensando Eu sinto ciúmes Eu fico Não vou sentir ciúmes Mas eu estou sentindo Entendeu É horrível isso E aí eu não falo Porque são do orgulho É uma bosta mesmo Junto orgulho e ciúmes Gente É uma bela bosta Nossa Quem é assim Comenta aí também Eu odeio Sério Eu odeio ser assim Acho que o Pedro Ou outras pessoas que me veem Devem falar assim Nossa ela gosta de ser assim Mas eu não gosto Mas eu não consigo mudar Mas agora eu vou mudar Eu estou de boa Luana Montalvão Quem foi que teve o início De querer voltar com o namoro Você ou o Pedro? Gente Aconteceu Sabe Tipo não foi a gente Virou e falou assim Ah Cheguei pra ele e disse Vamos voltar Ou ele Ah vamos voltar Não A gente deixou o tempo E mostrando pra gente O que realmente interessa Que é tipo O nosso sentimento Que a gente sentia longe Do outro e tal E a gente foi se aproximando Se aproximando Se aproximando Até que chegou o momento Que a gente combinou de conversar E aí a gente conversou E se entendeu E deu tudo certo Não foi tipo Ele veio primeiro em mim Ou eu fui primeiro nele Sabe Deixa a vida me levar Vida é Vai Como foi a primeira vez Real oficial de vocês Eu acho que ela tá perguntando Do selinho Que a gente tá comentando Outro vídeo na tag E todo mundo ficou tipo Ai como é que foi Ah contra não sei o que E eu vou falar a verdade Pra vocês De como foi Eu não roubei selinho nenhum O Pedro aqui eu roubei Eu não roubei nada Roubou Foi o seguinte A gente tava no churrasco Lá na casa de gravação Na antiga casa de gravação Primeira vez que eu vim Em dezembro de 2017 E aí a gente tava lá Costinha no churrasquinho Todo mundo muito animado E tudo mais Aí Eu acho que Eu tava sem copo Eu tava só comendo E quando eu como Eu não bebo Tipo Água refrigerante Eu não Como bebendo E aí Depois que eu acabei Eu queria beber água Ele falou assim Ah vou lá buscar o copo Pra você E eu fui atrás E aí tipo É Sei lá mano O que que passou na minha cabeça Eu acho que eu achei ele muito gato Aí eu fiz assim E eu já senti Que ele tava na minha também Então aí pra lá Eu fiz assim Tipo Brinquei assim De ir dar selinho nele Aí eu parei Não ia roubar um selinho do menino Porque tipo assim Meu Deus Nada contra Mas eu acho que Eu seria muito pra frente Se eu roubar o selinho dele Não que eu não seja Mas enfim Aí eu fiz assim Eu parei Eu não fui Aí ele veio Então eu não roubei o selinho Ele também quis Roubou Né E aí foi isso Acho que ninguém sabe dessa história Agora todo mundo sabe Que eu contei Foi assim Mas aí Depois desse mesmo dia A gente tava arrumando Pra ir pro cinema Ele chegou no quarto Veio com a lábia dele lá E a gente deu um beijo Tipo Rápido mais demos Um beijo Mas eu não contei como beijo Porque foi rápido Pude Tipo Porque no momento Você dá o beijo e fala Meu Deus O que que eu tô fazendo Na minha vida Senhor Não que eu não tenha gostado nada É porque sei lá Eu achei que tava muito recente ainda A gente tinha acabado de se conhecer Entendei Agora tá tipo uma terapia aqui Não conversando com ela Tipo Com vocês Mas enfim Foi esse O primeiro selinho foi esse Eu fiz assim E ele veio Ah Fizou muito pra frente Ninguém sabe Tá Eu sei pra gente Ah Eu tô com a vergonha Agora eu quero parar Você e Rezendão Já estão como antes Amo vocês Kibia Beijo Kibia Obrigada Então melhor Seve Parece que o tempo fez assim Acho que a gente voltou No início do nosso namoro Porque parece que dá uma desgastada Né gente Quando vai passando o tempo Assim Vai desgastando Então Parece que tá melhor Agora a gente tá melhor A gente tá mais junto A gente tá mais respeitando Um outro Hoje mesmo ele falou um negócio Que eu não gostei muito Ele viu que eu não tinha gostado Ele falou assim Ah desculpa Não sei o que Mas sem querer A gente tava chegando Sentindo Tá bom Aí Ele Ele tava falando com o João Sobre o motor do avião Eu fui abaixar a minha cadeira Sabe Da bolinha assim Pra pegar a cadeira aí Eu abaixei a cadeira Ele tava falando com o João Eu apertei a cadeira dele pra baixar Ele fez assim do nada Ele abaixou do nada Ele tava falando do motor Que tipo assim Tava fazendo barulho estranho Eu dei o maior susto Eu dei o maior susto Da vida dele Gente Sério Ele tipo Ele tava falando Se eu botou do avião Do nada Ele fez assim E aí Foi sem querer E ele ficou muito bravo comigo E tipo Eu tava tipo Mano Foi sem querer Tanto que eu nem olhei a cara dele na hora Não foi intencional Acontecer Não foi intencional o susto Eu pensei que a minha Ele ia baixar Só que eu pertei a dele E eu tipo Eu olhei pra ele E ele viu que ele estava Um pouco exaltado Exaltado E pedi desculpa Então eu acho que Tá bem melhor Do que antes Foi isso gente Nas perguntas de hoje Separei algumas Foi bem legal Gostei bastante Foi bem transparente aqui Falei tudo com vocês Inclusive O que eu não queria ter falado Mas eu falei Ah é a vida né velho É a vida Nada fica escondido Não é mesmo Nada fica escondido Então é isso Um beijo Pra vocês Deixa muito like E 100 mil likes Porque eu vou chorar Trazendo tag aqui Porque eu sei que vocês gostam bastante E eu também gosto bastante De fazer tag pra vocês E esclarecer todas as dúvidas Como eu falei no início do vídeo E se inscreve Pra gente chegar a 4 milhões Mais rápido possível Ativa o sininho Sai vídeo toda terça, quinta E domingo Às 7 horas da noite Comenta aí Ideias de vídeo Que o Bruno tá lendo E deixa no meu coraçãozinho E me segue no Instagram Arroba Virgínia Fechou? Um beijo E até o próximo vídeo